Hi! How are you? Welcome to Online Class. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à aula online. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Estão bem? Com saúde? A tia deseja e espera em Deus que estejam muito bem, com muita saúde. Vocês e a família de vocês, tá bom? Espero que tudo passe muito rápido, porque eu tô com muita saudade. Muita saudade, doida pra ver a carinha de vocês e cheirar a cabecinha de vocês. E vocês? Querem me ver? Espero que sim, viu? Ó, tô de olho em vocês. Vejam, hoje a tia vai concluir o terceiro capítulo com vocês, tá? E para concluir, a tia vai relembrar algumas palavrinhas que nós estudamos, nosso vocabulário do terceiro capítulo. E vamos relembrar também. Duas palavrinhas que nós estudamos. Nós vamos relembrar o uso. This e that, ok? Então vamos lá, vamos relembrar. Ó, what is this? What is this? O que é isto? Ahn? Não escutei. What is this? Bedroom. Repeat. Bedroom. Ok. Next. Próximo. Look. Olhem. What is this? Bathroom. Exatamente. Vamos lá. What is this? Look. Não escutei. What is this? Leave a room. Look. What is this? Não estou ouvindo. Acho que vocês estão me enrolando. What is this? Kitchen. Repeat. Kitchen. Muito bem. Agora veja quem veio me ajudar. Hi, Dora. Dêem tchau para ela. Ó, a Dora veio me ajudar. Vejam só. Prestem atenção. What is this? Bedroom. Se a Dora estiver longe, mostrando o quarto dela para vocês de longe, ó, o que é que ela vai falar? There is the bedroom. Aquele é o quarto. Repeat. There is the bedroom. Ok. Mas, se a Dora estiver dentro do quarto, ó, o que é que ela vai falar? This is the bedroom. Este é o quarto. Repeat. This is the bedroom. Se ela estiver perto, ela usa this, ó, this. Se ela estiver dentro do quarto, próximo, tá? Próximo do que ela está falando. Mas, se ela estiver longe, ela fala, ó, ela apontando, ela fala there is the bedroom. Aquele é o quarto. Ok? Se ela estiver me mostrando para vocês de longe, ó, ela vai falar como? There is the teacher. Aquela é a professora. Não é? Mas, se ela estiver pertinho de mim, ela vai falar como? This is the teacher. Este é a professora. Ok? Então, pertinho, ela fala this. E, se ela estiver longe, that. Pertinho, nós falamos this. E, longe, nós falamos that. Ok? Relembraram? Gostaram da ajuda da Dora? Ok. Agora, peguem os livrinhos, se não estiverem com um livrinho, peguem um livrinho de inglês. E, open the book on page 36 e abram o livro na página 36. A tia vai compartilhar aqui o livro de vocês, para vocês acompanharem. Vamos lá? Agora, nós vamos ao livro. Ó, a página é esta, tá? Ó, essa aqui. Página, só um instante, deixa a tia configurar aqui a imagem para vocês. Pronto. A página é essa aqui. Página 36, ó. 36, tá? A tia vai passar um áudio, vocês vão ouvir e vão prestar atenção. Em qual parte, na ordem das palavras que o menininho vai falar. Ó, aqui tem algumas partes of the house. Partes da casa do menininho que vai falar. Ele vai falar na ordem, em uma ordem. E vocês vão ter que numerar. Se ele falar primeiro a imagem que temos na letra D, little D, que imagem é essa? Imagem de quê? Kitchen, não é? Então, se ele falar da cozinha primeiro, kitchen, nós vamos escrever number one. Aí, na imagem D, na letra D. Se ele falar primeiro quarto, bedroom, nós vamos escrever número um na letra A. Entenderam? Vou tocar o áudio todinho, sem parar. Depois a tia passa mais uma vez, pausando e explicando. Tá bom? Let's go. Vamos lá. Track 16 Oh, hi. This is my house. Welcome. This is the garage. This is the dining room. That is the kitchen. Let's go to my bedroom now. This is my bedroom. Wow. This is Billy. My dog. Let's go, Billy. Let's play in the garden. Ok. Agora a tia vai tocar o áudio explicando pra vocês, tá? Vamos lá? Track 16 Oh, hi. This is my house. Oh, hello. Esta é a minha casa? Welcome. Welcome. Sejam bem-vindos. This is the garage. This is the garage. Esta é a garage. Então, número um, nós vamos escrever aonde? Foi a primeira coisa que ele falou. Little C. Letra C. Number one. Número um. Na letra C. Escrevam. Vou continuar. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Depois da play. Esta é a sala de jantar. Esta é a sala de jantar. Dining room. Onde é que está? Qual a letra da sala de jantar? Dining room. Little B. Letra B. Escrevam o número dois agora, que foi a segunda coisa que ele falou. Primeiro foi garage. Depois foi dining room. Escrevam aí. Number two. Número dois. Na letra B. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Escreve. Depois da play. Let's go. That is the kitchen. That is the kitchen. Kitchen é? A. Letra A. Ou D. Letra D. Letra D. Muito bem. Escrevam o número três na letra D. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Depois volta. Let's go to my bedroom now. Ó. Let's go to my bedroom now. Vamos ao meu quarto agora. This is my bedroom. This is my bedroom. Este é o meu quarto. Então, nós vamos colocar aqui número. Na letra A. Letter A. Four. Number four. Que é a última coisa que ele nos mostrou. Que ele falou. Vamos lá. Wow. This is Billy. This is Billy. Este é o Billy. My dog. My dog. Meu cachorro. Let's go, Billy. Let's go, Billy. Vamos lá. Vamos, Billy. Let's play in the garden. Let's play in the garden. Vamos brincar no... Onde? O que é garden? Jardim. O que é gardener? O que é gardener? Ok. Gostaram? Responderam direitinho? Espero que sim. Vamos lá. Letra C. Number one. Letra B. Number two. Letra D. Number three. E letra A. Number four. Número quatro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Estou com muita saudade. Espero revê-los em breve. Não aguento mais de saudade. E na próxima aula, já que a gente finalizou o terceiro capítulo agora, na próxima aula nós vamos iniciar o quarto capítulo. Tá bom? Beijos no coração. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tá? E em breve nos veremos. Tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau.